O jogo ajuda a achar os padrões repetitivos? Gente, esta pergunta é incrível. Na verdade, o jogo é feito para isso, para encontrar os estados de consciência que estão repetitivos, que estão nos bloqueando e nos tirar desse lugar e nos levar para estados mais expandidos. O propósito deste jogo é tirar você de maia e levar você até a consciência. Ou seja, em outras palavras, tirar você de um estado de baixa percepção e levar você a um estado de expansão de consciência, onde você se percebe de um outro lugar com mais abertura, com mais tranquilidade, sem emaranhados. Então, ao fazer isso, ele vai traçar o melhor caminho para você. Mas, além disso, ele vai mostrar onde você está bloqueado. Então, ele é um jogo perfeito para mostrar os nossos padrões de repetição. Isso ele evidencia, sim, de uma maneira impressionante. Então, se você tem um padrão de perfeccionismo, vai aparecer ali. Se você tem um padrão de comparar-se com o outro, um padrão de sentir-se sempre numa negatividade, tudo isso vai aparecer na forma de um looping. Ou seja, eu vou lá em cima e volto. Eu vou lá em cima e volto. Vou lá em cima e volto. Volta sempre para os mesmos lugares. É muito impressionante como ele funciona com essa sincronicidade. É uma sincronicidade tão grande que quem não está acostumado com o Mahalila fica surpreendido com o poder que ele tem de revelar os padrões de repetição. Eu vou lá em cima e 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 vou lá em cima e